Música Pessoal, olha que legal essa dízima composta que eu separei para vocês 0,438888 Nós vamos trabalhar agora com uma dízima que possui dois números que não se repetem Dá uma olhadinha Ficou bem claro, é claro, se você assistiu as aulas de sequência Que o nosso período é o número 8, que é o número que se repete E o nosso antiperíodo, que são os números que não se repetem São os números 4 e 3 Como é que nós vamos formar a fração geratriz? Vamos pegar os números que não se repetem junto com o número que se repete E nós vamos fazer menos Menos o que? Os dois números que não se repetem Certo? E eu vou vir aqui e vou dividir Olha, eu colocava um 9 para cada número que se repetia Quantos números se repetem aqui? Apenas um Então eu vou colocar apenas um 9 E eu vou colocar um 0 para cada dois números que Vou colocar um 0 para cada número que não repete Então quantos números não repetem? 2 Então eu vou colocar aqui dois 0 Certo? Então ficou aqui 438 menos 43 Que é igual a 395 Dividido por 900 Posso simplificar? Deve, é obrigado Vou simplificar por quanto? Por 5 Vou dividir aqui também por 5 E uma coisa interessante pessoal Se precisar, vai lá no Calcule Mais Parte de dicas Aulas de simplificação e regras de divisibilidade também Muito bem Quanto que é 395 dividido por 5? Isso é igual a 79 E 900 dividido por 5 pessoal? Isso é igual a 180 Vamos voltar nas alternativas 79 dividido por 180 A alternativa correta é a letra A Na próxima A eu vou trazer uma dízima Que vai misturar números que se repetem Mais de um e mais de um número Que não se repete também É bem interessante Então não perca Um grande abraço Fui!